Você sabia que a Declaração de Serviços Médicos e de Saúde, mais conhecida como DEMED, é essencial e urgente para profissionais e empresas da área de saúde? No vídeo de hoje, você irá descobrir para ficar atento às multas e aos prazos das declarações realizadas até o dia 29 de fevereiro de 2024. E descubra como esse processo pode impactar positivamente suas obrigações fiscais e evitar tais multas. A DEMED se configura como uma peça fundamental no cenário fiscal para profissionais e empresas atuantes no setor de saúde. Seu propósito vai além de uma simples obrigação, representando um compromisso essencial para a transparência e regularidade das operações. Ela tem como principal propósito consolidar informações acerca dos pagamentos recebidos por pessoas jurídicas ou físicas equiparadas a pessoas jurídicas que atuam como prestadores de serviços de saúde. Essa abrangência inclui desde profissionais individuais, como psicólogos, fisioterapeutas e dentistas, até instituições mais amplas, como hospitais, laboratórios e operadoras de planos privados de assistência à saúde. A elaboração dessa declaração transcende sua natureza burocrática. Ela desempenha um papel crucial como um mecanismo para promover a transparência nas transações financeiras no contexto da saúde. Além disso, é importante ressaltar a interseção dessa obrigação com as despesas médicas na declaração do imposto de renda retido na fonte, destacando a importância do cumprimento desta obrigação não apenas como um requisito legal, mas também como parte integrante do processo de prestação de contas nas transações médicas. Pessoas físicas equiparadas a jurídicas, abrangendo profissionais autônomos e liberais, que mesmo não sendo uma pessoa jurídica, se equiparam a essa categoria em termos de obrigações fiscais. Para cumprir esses prazos, certifique de ter todos os documentos necessários organizados, incluindo informações sobre pagamentos recebidos ao longo do ano-calendário anterior. Utilize os meios eletrônicos disponibilizados pela Receita Federal para submeter sua demédia. Esteja atento aos requisitos do sistema e proceda conforme as orientações. O prazo para a entrega da demédia será até 29 de fevereiro de 2024, às 23h59min. É um marco importante no calendário fiscal. Sua observância não apenas evita complicações legais, mas também contribui para a construção de um ambiente fiscal na área da saúde. Não deixe para a última hora. Cumpra suas obrigações e mantenha-se em conformidade com a legislação vigente. Caso tenha alguma dúvida ou precise de assistência, não hesite em nos contactar. Estamos prontos para oferecer o suporte necessário e garantir que você esteja em dia com suas responsabilidades fiscais. Obrigado por confiar na Controler.